Meio dia 34, a informação não para que não, olha Outro acidente na rede elétrica aconteceu no Nordeste Mineiro Dessa vez na cidade do Teoflotone Onde um homem teve metade do corpo queimado quando fazia a pintura de um prédio Foi ontem que o Fantoni trouxe aqui a informação de um Um homem que teve um acidente fatal, né? Morreu num acidente na rede elétrica de Malacaxeta Fantoni, Fantoni Me conta o que aconteceu dessa vez Olha Nicomédi, inclusive quando eu postei, quando eu anunciei essa imagem hoje Na nossa rede interna, houve até uma confusão Porque as pessoas pensaram, não, mas nós já falamos sobre isso ontem Eu falei, não é outro Mas é de pintor, então eu falei, você é outro Nicomédi, a situação é bastante semelhante Isso aconteceu no centro de Teoflotone Um pintor, ele fazia o seu trabalho No prédio de um estabelecimento comercial E a partir daí, em determinado momento, ele sofreu uma descarga elétrica Da rede de aproximadamente 3.800 volts É uma rede de média tensão Em função disso, ele ficou, teve 54% do corpo queimado Por conta dessa descarga elétrica A equipe do corpo de bombeiros tiveram muita dificuldade, Nicomédi, para conseguir fazer o resgate dessa pessoa Esse homem de 32 anos, ele trabalhava com o pai na pintura desse prédio É de uma equipe contratada, eles não são funcionários da empresa Eles eram contratados para poder fazer esse tipo de serviço E aí, em determinado momento, a pintura estava acontecendo próximo à rede de distribuição de energia E o profissional, ele encostou nessa rede e sofreu essa descarga elétrica Ele foi resgatado com muita dificuldade pelo corpo de bombeiros Ele está internado no hospital em Teoflotone Para se recuperar dos ferimentos Fica a nossa esperança aqui, Nicomédi, que ele consiga se recuperar Mas fica também o Nicomédi É o segundo acidente com rede elétrica O segundo acidente com o pintor que fazia pintura próximo à rede Nicomédi, até nós fizemos contato com a companhia energética Eles também estão impressionados com essa situação Primeiro uma lacacheta, com uma vítima fatal E o de ontem, com uma vítima de ferimentos graves Fica aqui, Nicomédi, a nossa torcida para que realmente esse profissional consiga se recuperar E fica, Nicomédi, a gente tem que também aproveitar para poder fazer um alerta Primeiro que as pessoas que fazem esse tipo de serviço A companhia energética, ela faz isolamento de rede, se for solicitado E se não for solicitada para poder fazer o isolamento da rede Nicomédi, as pessoas têm que ter uma série de cuidados Inclusive nós estamos produzindo uma matéria logo mais do MG Record Nós vamos trazer a opinião O primeiro que aconteceu, o resgate como foi E também a opinião de um especialista do Corpo de Bombeiros Que é engenheiro, sobre as recomendações para se evitar esse tipo de acidente Então, Nicomédi, vamos torcer aqui pela recuperação Impedir as pessoas que tomem precauções Não praticar ato inseguro Ou seja, se expor durante uma atividade Principalmente próximo à rede elétrica 13.800 volts Nicomédi é muita coisa E também não praticar, não se envolver em condição insegura Então, são duas questões na segurança do trabalho, Nicomédi Que resultam em um acidente O ato inseguro, aquela em que o cidadão assume a responsabilidade De fazer alguma atividade que coloca em risco a si ou o ambiente E a condição insegura Que é aquela em que o ambiente onde o trabalhador está Ela é passível Ou é um prenúncio de que alguma coisa vai acontecer Então, Nicomédi, vamos torcer para que esse tipo de situação não aconteça mais E fico alerta aqui para as pessoas Vitória, não sei como é que está a sua agenda aí para a tarde Eu sei que você anunciou o material que vai rodar logo mais Com o Saulo Bernardo, do MG Record Claro que a gente vai aproveitar esse material No Balan Geral, edição de amanhã Tá, Felipe? Por favor, coloca aí no seu script Agora, se der tempo, Fantoni Por favor, tenta ouvir alguém aí Da área de engenharia elétrica Especialmente aí, nós temos a Universidade Federal Aí na região Não sei se tem aí um laboratório de elétrica, né? Ou outra universidade que tem aí Que tem esse laboratório Tenta ouvir alguém, Fantoni, da área de engenharia elétrica E sobretudo, levando o meu questionamento A respeito da forma como a energia Ela atrai, como ela puxa Como ela puxa o objeto metálico Para perto de si Porque às vezes a pessoa Falei aqui ontem Dá para passar aqui Pintar ali Porque está longe Tantos centímetros Aí daqui a pouco É puxado É sugado Então se você tiver condições De colocar nesse material de hoje Tempo de Record Fica aí a dica Se não Prepara uma outra reportagem Você tem material Para você trabalhar mais uma semana aí Porque o tema é importante Importante é o segundo acidente Um gravíssimo É Aliás, um gravíssimo não Um fatal, né? E esse aí Eu ia falar que é grave Mas é gravíssimo Porque 54% do corpo queimado Pode comprometer até o órgão Do corpo humano, né? É Impressionante Fantônio, tô assustado aqui Tô assustado É Eu continuo com o Fantônio Muda de assunto pra mim aqui, ó